O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, faz o balanço da reunião do G20 no estado do Piauí. É o que você acompanha no nosso Comando Geral. O resultado foi muito positivo, com uma repercussão nacional e internacional, pelo entendimento. Nós tivemos no Piauí um entendimento que marcará na história da humanidade, um entendimento em que países do mundo inteiro, não só os do G20, terão a chance dessa aliança global sobre dois compromissos muito importantes para a humanidade. A humanidade não terá sossego, não terá bem-estar enquanto tiver pessoas passando fome, insegurança alimentar. E também, do outro lado, enquanto tiver pessoas que não têm alternativas no país onde vivem. Essas pessoas não adiantam fazer muro, não adianta tomar qualquer decisão que vai controlar com armamento, com polícia. Há necessidade de tirar as pessoas da pobreza. Está aí, para você que nos acompanha, a reunião do G20, essa análise a priori do ministro Wellington Dias, falando, portanto, dessa preocupação desses 20 países para com a fome e para com a pobreza, Magalhães. O que se espera, João Magalhães, eu sempre digo, é que o que foi discutido acerca das necessidades das populações mais carentes do mundo, o que foi discutido para se combater a fome, sobretudo aqui no Brasil e no Piauí, que realmente é um país, é que o Piauí é um estado onde há muita gente passando necessidade, o que se espera é que aquilo que foi discutido seja, de fato, implementado em políticas públicas voltadas para combater, de fato, a fome e a desigualdade entre a população. Porque, assim, um evento dessa envergadura, ele traz N discussões, e que essas discussões possam levar a um senso comum de como deve, de fato, diminuir a disparidade, a desigualdade que é gigantesca nesse nosso país chamado Brasil, e, sobretudo, nesse Piauízão de meu Deus, que ainda é tão sofrido e tão carente, meu amigo. As grandes políticas, né, Chico e Magalhães, elas nascem exatamente nesses debates técnicos, né, que foi o que ocorreu aqui em Teresina nesse encontro do G20. Era uma espécie de reunião preparatória, porque a gente sabe que a decisão final, ela cabe aos presidentes, né, das 20 potências, em um encontro que vai ocorrer posteriormente, no Rio de Janeiro, mas são nesses debates técnicos que você vê ali pessoas, estudiosos, pesquisadores, gestores públicos que lidam diretamente com o assunto, então, é um momento onde certamente surgiram várias ideias que podem ser colocadas em prática. E quando a gente falou há pouco que a solução dos problemas está na política, isso também passa pelo combate à fome, né. A gente sabe que não é só produzir alimento, tem que ter a distribuição, tem que ter o acesso, tem que ter uma política que facilite a chegada desses alimentos a quem, de fato, mais realmente precisa, e tudo isso demanda uma política pública por parte do poder público, do governo federal, não só no Brasil, mas em outros países, enfim, cooperação internacional, porque a gente sabe que há países onde, de fato, o problema é a produção de alimentos, há em outros países que o problema é a distribuição, é a desigualdade social. Então, que esse encontro que ocorreu em Teresina e que foi, efetivamente, durante uma semana, muito positivo, consiga se transformar em algo prático, onde a gente possa avançar e garantir aquilo que é o direito mais básico do cidadão, que é de ter o alimento em sua mesa. Quando a gente fala de dignidade humana, certamente não há o que falar de dignidade se o cidadão não tem direito à própria comida.